Olá, amoris! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vem com a Ju comprar super barato no Braz. O tema de hoje é poliamida. Estamos simplesmente na rainha da poliamida, que é quem? A Rodrigo Confecções, tá com uma fabricação própria, especialmente uma coleção, pra você revender. Então, ó, são peças com a melhor qualidade que a gente tem e, é claro, em preço acessível pra você revender. Olha quem tá com a gente hoje! Ela, a Willi, nossa embaixadora, que vai falar um pouquinho melhor sobre esse look que ela tá usando. Dá uma voltinha pra gente, tá arrasando demais. Pode ficar à vontade. Dá um oi pras amoras! Oi, gente! Estou usando esse look lindo, short sai poliamida, que vem com esse cinto maravilhoso em várias cores. E esse cropped, gente, olha só que graça! Ele vem com bojo e essa manga princesa maravilhosa. Pode deixar que eu corto. Ok, Willi, muito, muito obrigado! Olha, amoras, dá uma olhadinha no nosso paredão, que tem muita variedade. Obrigada, Willi! Bora lá! Vou começar com os nossos modelinhos em cropped. Esse modelinho em cropped, você garante aqui, olha o nosso paredão. A gente tem modelinhos até mesmo por R$ 22,00. Poliamida, que a gente vai ter por aqui, não é qualquer peça. São modelos diferenciados. A gente também tem um caimento exclusivo. Olha esse modelo que eu tô usando. É um modelinho vestido. Eu fiquei apaixonada mesmo por essa cor, que é a cor champanhe. Tá vendo? Totalmente diferente. E quem diria que o nosso modelinho em poliamida seria uma peça chique, elegante, que valoriza super. Pois é, você encontra esses modelinhos por aqui também. Aproveitando que a gente tá falando de vestidos, bora pra um preço super imbatível. Esse aqui, ó. Modelinho de vestido em poliamida. Entraram na promoção. Últimas unidades. Então faça logo seu pedido, que esses modelinhos prêmios aqui estão saindo por R$ 35,00. Já no nosso paredão aqui, que a gente vai ter a nossa comissão de frente, a gente tem mais variedade também. Vou focar agora nos nossos conjuntinhos. Conjuntos saindo a R$ 75,00, porque a gente tem o nosso modelinho lá em cropped. E também o nosso modelo em short saia. Short saia saindo por R$ 45,00. E a variedade dos cropped, você pode combinar o seu conjunto a partir de R$ 22,00, tá? Olha, aqui na frente a gente já tem os nossos modelinhos em macaquinhos. Macaquinho que acompanha o nosso cintinho, tá vendo? Ele veste perfeitamente bem. O que eu amo é que assim, ó, ele é um short saia pra deixar a gente super confortável. Então é aquele modelinho que você tem aquela elegância, aquela qualidade, mas também aquele conforto. Vem pra cá pro fundo que não acabou não, a gente tem bodys também. Os bodys liberados a R$ 35,00, a gente tem bastante opções pra você. Olha, um mais lindo que o outro. Esse modelinho retrô é um dos favoritos, simplesmente ele é o líder e não é de hoje. Há muito tempo é o nosso classiquinho campeão em vendas. Apenas R$ 35,00, tecido poliamida e o tamanho é único. Os nossos envios são a partir de 10 peças. Então vai lá conferir e fazer já seu pedido, tá? Não esquece de me seguir lá no Insta. Sejam bem-vindos a Confecções Rodrigo. Beijo!